Espera aí gente Ei, perna, perna Deixa a perna Calma, calma Calma aí gente Calma aí gente Calma 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 Espero que essa vacina Dê o resultado que eu sonho E que o povo brasileiro sonha Porque tudo que o povo quer É tomar uma vacina Pra se ver livre desse monstro Chamado coronavírus E por isso o presidente da república Tem que parar de ser ignorante O seu ministro da saúde Precisa parar Que eles fossem ignorantes nesse país Eles tem que aprender A respeitar O sentimento Do povo brasileiro E garantir vacina pra todo mundo É 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 E aí